Boa tarde, pessoal. Muito obrigado para todos os telespectadores que estão aqui conosco. A gente está iniciando aqui o primeiro painel do evento, a segunda edição aqui do evento Novatas na Bolsa. O nosso painel aqui com um convidado super especial, Luiz Tavares, que é diretor de Consumer Package Goods da Rappi. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Tudo bom, Venancio. Prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso, cara. Luiz, a gente queria começar aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a Rappi, dando um panorama geral da empresa. Se você puder também dar alguns key numbers e finalizar explicando para o nosso público aqui, qual que é o grande diferencial da Rappi frente aos seus concorrentes no mercado hoje? Legal. Bom, primeiro eu vou agradecer o convite da Genial. O convite, Venancio, obrigado. É um prazer estar aqui. Realmente muito bacana estar compartilhando conhecimento aqui com vocês. Acho que a primeira coisa que eu queria comentar é que o Rappi ainda não é uma empresa listada na Bolsa, nem aqui no Brasil, nem lá fora. Acho que por tudo que o Rodolfo mostrou, a IPO é um assunto super sensível, super sensível, a gente acaba preferindo não comentar. Mas acho que a gente vai ter muito conteúdo aqui para a gente falar, enfim, de super app, o momento dos super aplicativos. Então, acho que vai ser bem bacana. Bom, o Rappi, para quem não conhece, o Rappi começou uma empresa colombiana, começou em Bogotá. Venancio começou lá com os três sócios, fazendo, tendo a ideia de entregar qualquer coisa para os usuários em minutos. Essa era a grande chamada. E a gente começou com um botão chamado Botão Qualquer Coisa. Então, a gente fala muito que o Rappi já nasceu como user-centric. Então, ouvindo, em vez de a gente criar um produto e falar, ó, usuário, esse é meu produto e custa tanto, é isso que a gente vai fazer. Não, a gente começou ouvindo o consumidor, ouvindo o usuário, ele dizendo na plataforma o que ele preferia, o que ele preferia receber. E aí, em cima disso, a gente foi criando as unidades de negócios verticais. Lá atrás, a turma, por exemplo, lá no começo, estava a Donuts para baixar o aplicativo. E com essa base de dados crescendo, a turma foi entendendo, eles foram entendendo quais eram as preferências, os comportamentos do consumidor dentro do aplicativo e realmente focando as melhorias em cima da necessidade do usuário. Acho que, assim, a gente lançou a plataforma em 2015 em Bogotá, 2017 chegou no Brasil. Hoje, a gente está operando em mais de 10 países, né? 250 cidades, esse número crescendo, todo mês abrem mais cidades. No Brasil, a gente opera em quase 100 cidades. Mais de 100 milhões de downloads a gente já teve, a gente chama de app launches, né? Então, os números muito animadores, realmente. Acho que a gente tem, assim, em relação ao valuation da companhia, os números são públicos, né? Nós somos uma empresa, virou unicórnio em 2019. O valuation já de 5 bilhões de dólares, fundos bem representativos, que tem essa expertise e fama de levar empresas a capital aberto. Só que esse é um assunto que a gente acaba não olhando muito no dia a dia, verão sinceramente que a gente acaba focando aqui é a geração de valor através de crescimento, rentabilidade e, principalmente, a satisfação do usuário, né? Legal, cara, muito obrigado aí, pô, super resumido aí, né? Vocês fizeram bastante coisa aí nos últimos anos, a gente tem acompanhado a evolução aí. E aí, queria aproveitar o gancho para perguntar como é que foi o pré e pós-pandemia, ou seja, os aplicativos, de modo geral, tiveram um crescimento, um boom, né? Muito grande aí durante a pandemia, né? E com isso, eu queria entender de você quais foram os setores mais impactados positivamente, quais foram os setores impactados negativamente, né? E qual que é a perspectiva de vocês no cenário pós-pandemia? Ou seja, quando acabarem as restrições, o que vocês estão vislubrando aí para o futuro? É, eu acho que foi um fenômeno que aconteceu com os aplicativos de entrega, né? A restrição de ir e vir pegou todo mundo de surpresa. Então, o negócio que a gente via na China, achava que não ia chegar no Brasil. Quando fechou, realmente teve um crescimento, assim, foi vertiginoso. No primeiro ano de pandemia, a gente deve ter crescido o que era esperado em cinco anos. E isso não foi, assim, não foi só o rápido, né? Acho que minha última posição na Ambev, eu participei também da jornada do Zé Delivre, e antes do crescimento também, então afetou muito vários aplicativos. Então, todas as empresas, todos os apps de entrega tiveram um trial meio que, quase que grátis, sabe? Então, muito orgânico. E a verdade é que a grande maioria das empresas não estava preparada. O volume de usuários que entrou em, enfim, em todas as plataformas, né? Então, foi um momento de muita aprendizagem, a gente aprendeu muito, e teve que acelerar, assim, como veio o crescimento acelerado, a gente teve que acelerar muita coisa, né? Principalmente a parte de gente, a estrutura para isso, ter um time e tech preparada para suportar esse volume inteiro, e a parte operacional, né? Que, enfim, você operava em volumes muito menores, quando veio o boom, o teu business, o tamanho do teu business mudou, e você tem que se readequar, né? E, assim, o que eu vejo, assim, de tendência para todas essas empresas, inclusive o RAP, assim, a tese é que a gente vai surfar uma onda da digitalização, aumento da digitalização, né? A digitalização no Brasil, ela está começando só, né? Se a gente comparar a penetração que tem, seja e-commerce, digital alimentar, do Brasil, enfim, Estados Unidos, o número é, assim, ele é muito, assim, que a gente tem para crescer ainda, só para chegar nos Estados Unidos, tem que crescer oito vezes no Brasil. Então, tem muito espaço para crescer ainda. É verdade que a gente bateu um pico, né, respondendo a sua pergunta, a gente bateu um pico, seja na primeira onda, seja na segunda onda, agora o patamar que a gente tem hoje versus o pré-pandemia é completamente diferente, completamente diferente, por conta do trial, né? Então, as pessoas experimentaram, 80% das pessoas que teve algum, né, experimentou algum canal digital lá atrás, 80% delas estão adotando como a primeira ou segunda opção de compra. Então, assim, é um caminho quase que sem volta. E aí, Luiz, desculpa te interromper, mas só para a gente conseguir aqui tangibilizar um pouquinho melhor, será que você poderia explicar para a gente, em termos de números, né, quanto foi o número de novos entrantes aí no Rappi e também dos novos deliveries, né, o courrier, como vocês chamam aí, como é que foi essa ascensão durante a pandemia, no primeiro e no segundo pico? É, a gente cresceu oito vezes, assim, pré versus pico, assim, entre sete e oito vezes. Foi um crescimento bem, foi gigante, né? E, enfim, assim, a parte toda de usuários vindo, né, então você não está 100% preparado e não foi um problema, né, um desafio só do Rappi, acho que foi um desafio do segmento como um todo e eu acho que a parte que, assim, foi um pouco menos desafiadora foi a questão realmente dos entregadores, dos courriers, né, porque, enfim, foi um momento muito duro para a nossa economia, né, enfim, a gente acabou, uma parte da atividade econômica realmente paralisou e muita gente precisando encontrar formas de ter uma alternativa de renda, então, muita, a gente acabou tendo uma enxurrada muito grande de novos entregadores durante a pandemia e, enfim, com diferentes modais, né, então, o começo era só moto, entrou bike, veio carro, então, a volumetria dos pedidos mudou também, então, muita gente fazendo compra de abastecimento, que não era o caso, né, pré-pandemia, então, pô, a pessoa em casa, passando 30, 40 dias, vou fazer aquela compra de bunker, né, vou ficar no meu bunker aqui abastecido, aí fazer a compra para 15 dias, então, você não consegue entregar isso numa bicicleta, numa moto, então, muito supply de carro entrou durante a pandemia, a gente foi aprendendo a trabalhar isso e ver que esse comportamento, mesmo pós-pandemia, ele mudou, né, o brasileiro, ele alterou a sua forma de comprar no varejo e fazer o e-commerce, então, acho que big numbers, assim, crescimento de cinco anos, a gente teve no primeiro ano, né, a gente, enfim, na nossa tese aqui, a gente tem os milestones para cumprir, de crescimento e tal, a gente estava esperando os números para 2024, 2025, e eles aconteceram entre 21 e, entre 20 e 21. Ah, legal, e voltando aqui à pergunta original, né, se você pudesse explicar também aqui para o nosso público quais setores foram os mais impactados positivamente e negativamente e como é que você enxerga o futuro aí do super apps, né, em termos, em regras gerais, assim, no mundo pós-pandemia? Legal, olha, dentro do Rappi, todos os setores, todas as verticais, a gente chama de verticals, unidades de negócio aqui, né, a minha unidade de negócio, você comentou, é CPDs, né, são supermercados, basicamente, supermercados, express, conveniência, farmácia e entrega de bebidas. E aí a gente tem a vertical de restaurantes e tem, enfim, a vertical de, que a gente chama aqui de shopping, né, que são lojas de e-commerce. Todos os segmentos foram beneficiados, né, todos os segmentos foram beneficiados. Lógico que na pandemia veio muito forte a questão de supermercados, mas não dá para destacar, assim, com um crescimento tão forte em todas as unidades de negócio, em todas as verticais, que não dá para destacar uma que teve mais, né. O negativo não dá para citar, assim, não teve impacto negativo para o nosso negócio, foi só impacto positivo, né. Em relação ao futuro dos superapps, acho assim, a gente começou a sua jornada lá atrás, e, assim, a gente nasce meio que como superapp, né, e como eu falei, user-centric, eu vim do usuário, e rapidamente a gente criou os modelos de negócio que a gente via lá fora, né, a parte de entrega de farmácia, supermercados, que foi criando os botões, né, no aplicativo. Para quem conhece o aplicativo do Rappi, tem lá os botões, pets, a gente foi criando as verticais. Não é fácil, tá, é um desafio gigantesco, e é uma corrida que todas as empresas que têm algum aplicativo, o cara agora quer ser um superapp, né, e você compete. Como superapp, a gente está competindo vertical dos supermercados, eu estou competindo com especialistas, né, então tem apps especialistas em entrega de supermercado, tem apps especialistas em restaurante, agora surgindo, já tem no exterior, especialistas em farmácia, especialistas em entrega superrápido. Então, o jogo é, será que o usuário, ele vai ter cinco, seis apps para resolver a vida dele, ou será que vai ter um? Se ele tiver um, como é que tem que ser o meu serviço para eu garantir que ele, eu vou ser aquele, um app que ele vai ter no celular dele, no mobile dele. Então, é um jogo difícil, você não pode ser nota seis numa unidade de negócio, né, ah, eu sou nota dez em restaurantes e nota seis aqui nessa outra. Não pode, o usuário encara isso como, putz, esse app não, ele não me serve, e ele muda de aplicativo. Então, você tem que ter um nível de excelência muito bom em todas as verticais, e não é um negócio fácil, porque você desvia foco, entendeu, Venâncio? Então, você, puta, você tem um app de, não sei, sei lá, banco, você desvia foco do seu corpo, né, e aí, os dilemas internos, gente capacitada, tech, então, eu acho que vai ser bem desafiador, vai ser bem desafiador daqui para frente, acho que como um todo, e não é nada fácil, tá, então, não é nada fácil. Legal. E, Luiz, você mencionou no panorama geral ali da Rappi, né, que a empresa é uma empresa customer-centric, ou user-centric, como você colocou. Como que é ser uma empresa user-centric, né, no universo do super apps, e, uma vez que vocês têm lá vários tipos de clientes, né, de um lado você tem o consumidor final, que faz o pedido, de outro lado você tem o courier, que faz a entrega do pedido, do outro lado você tem os estabelecimentos, né, como restaurantes, mercados, farmácias, etc., e, na outra ponta, você ainda tem o fornecedor, né, que é o cara que abastece, muitas vezes, o estoque desses estabelecimentos. Então, como é que é ser customer-centric, né, com tantas pontas ali para atender? Olha, assim, o desafio é gigante, né, no final do dia, assim, você tem que ter um alto nível de satisfação, principalmente desses três stakeholders que você mencionou, o usuário, o parceiro, né, ele que tem grande parte do trabalho, né, o, enfim, sei lá, os supermercados, no caso, as farmácias, como você citou, e o entregador, né, se o entregador estiver satisfeito, também não tem empresa, né, então a gente depende muito da satisfação desses três agentes, né, dentro da nossa empresa. E aí, como é que a gente gerencia isso? Acho que a primeira coisa, como uma empresa de dados e tecnologia, a gente usa dado, o dado vira informação, a informação vira insight. Então, os dados, a gente olha, as informações, a gente olha praticamente todo dia, né, todo dia. Então, NPS do usuário, por exemplo, eu olho todo dia junto com o meu time de operações de time comercial, né, então a gente sabe exatamente qual foi o problema que aconteceu ontem e que tipo de problema, né. E em cima desses dados, desses insights, a gente trabalha para a correção, né. Muita coisa depende de, a maioria, né, depende de tecnologia, depende de tech, desenvolvimento. E aí a gente coloca no nosso backlog de desenvolvimento. Então, assim, é um processo vivo, né, de você ter essa escutativa, né, de estar ouvindo, vendo o usuário, porque ele fala na hora. Denon, é um negócio incrível, assim. E eu que vim de indústria não era acostumado, né, a gente tinha um feedback mais longo do consumidor, às vezes nem tinha, tinha que contratar institutos, empresas para fazer pesquisa e entregar para a gente. O usuário está falando, ele, pum, pinga na caixa de e-mail dos gerentes, dos key accounts, ó, está com um problema aqui de cobrança. E aí você tem que resolver na hora, ou no mesmo dia. Se é um desenvolvimento de tech, tem que desenvolver o quanto antes. Então, isso vale para os usuários, né, e isso vale para os entregadores também, que também estão respondendo, né, diariamente, se eles estão felizes com o RAP ou não. Se eles têm um baixo engajamento, enfim, logam ou pouco, tem um número menor, logicamente ele não está feliz, né, então a gente tem que estar sempre atento também às demandas dos entregadores. É um desafio grande, né, bem grande, porque no começo era uma, era uma forma de ter uma renda extra e muita gente hoje usa como a principal fonte de renda. Então, como é que eu deixo esse cara engajado, né, protegido, feliz com o RAP, querendo trabalhar com o RAP todo dia. Então, é um desafio importante que a gente tem que tentar sempre olhando, né. Às vezes, você tem mais ordem que entregador, aquele usuário não foi atendido. Então, não é nada, não é nada simples. Para fechar, com os parceiros, eu não diria que é mais fácil, né, mas eu acho que o parceiro, o mercado vem evoluindo, os parceiros, eles estão mais, os aliados, né, estão mais acostumados agora a trabalhar com as plataformas, trabalhar com digital. Muitos deles estão entendendo esse futuro, que vai ser mais colaborativo, a importância da economia compartilhada, de você compartilhar dados, né, compartilhar tecnologia, desenvolver junto, né. Então, eu sou muito bom em transportar a mercadoria em supply chain, tem empresas mais jovens com expertise em tecnologia de dados, então, como é que junta forças e os dois crescem. Mas, da mesma forma, tem que olhar também o grau de satisfação dos parceiros e ser uma relação com menos fricção possível, tá. Ah, legal. Você tocou num ponto super interessante, né, Luiz, quando você falou que vocês utilizam muito o dado para a tomada de decisão aí na empresa, né. Acho que, com a pandemia, falou-se muito de transformação digital e muitas empresas que eram analógicas e queriam fazer essa transformação digital, uma das prerrogativas sempre foi desenvolver uma cultura para que a empresa se tornasse uma empresa mais orientada a dados. Então, a minha pergunta é, cara, quais são os mecanismos, os rituais, né, que vocês criaram dentro da Rappi para realmente forjar uma cultura orientada a dados e transformar o dado num ativo estratégico do negócio? Excelente, excelente pergunta. Assim, uma empresa de tech, pelo menos no nosso caso, a gente, o dado, ele é disponível para todo mundo. A gente tem poucas, por exemplo, nas nossas rotinas, a gente tem poucas reuniões de report, porque os reportes, os dados, eles são vastos, né, assim, dashboards, relatórios, a gente tem a vontade disso e real time, né, como eu falei. Então, a gente não espera amanhã ou para amanhã para ver o que está acontecendo hoje, você consegue ver agora o que está acontecendo no seu negócio. Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, sabe, o dado é disponível para todo mundo, né? E as melhores ideias, assim, para desenvolvimento, criação de novas unidades de negócio, as melhores ideias sempre vencem. E as melhores ideias, normalmente, elas vêm baseadas em dados e no que o usuário está falando para a gente. Então, é um processo vivo, contínuo, e nas nossas rotinas aqui de planejamento estratégico, a gente praticamente só usa isso para tomada de decisão, né? Tem muita... E faz parte do amadurecimento, não vou dizer que sempre foi assim, tá? Então, muita coisa, empresa tem dono ainda, muita coisa, às vezes, a gente acha bacana desenvolver, acha legal, não tem toda aquela certeza e acaba fazendo e não dá certo, né? Não é aquilo que o usuário estava dizendo para a gente. Então, a gente está, assim, cada vez mais migrando para ser um negócio 100% baseado em dados, em analytics. Bem legal. E, assim, dentro desse escopo, né, de economia compartilhada que a gente está vivendo cada vez mais, eu imagino que vocês tenham aí que lidar com diversos parceiros, com necessidades distintas. Então, conta um pouquinho para a gente aqui como que é lidar com esses parceiros, né, que são empresas mais tradicionais e trazer eles para uma realidade mais digital. Quais são os principais desafios que vocês encaram para conseguir educar e aculturar essas empresas, né, esses estabelecimentos que não têm uma cultura ainda ou uma maturidade digital muito elevada? Olha, eu dividiria o, assim, o varejo, nossos parceiros, o varejo brasileiro, a gente tem, acho que são três grupos de empresas, né, primeiro, as empresas que realmente já fazem o negócio, acreditam no modelo, são empresas maiores, mais estruturadas, que já têm o seu canal de e-commerce com pesos relevantes, pesos de 10%, 15% no seu business. Então, quando você senta para conversar com um cara desses, esse cara conhece do que a gente vai falar, né, então, normalmente, há uma sinergia grande, uma sinergia bem grande entre as empresas. Tem um outro grupo que quer muito fazer, empresas já mais regionais, mais, assim, de faturamentos gigantescos, querem fazer, como se falou, muitas familiares, mas querem fazer o negócio, querem participar da transformação digital e têm dúvidas, receios, não sabem como, né, e para essas empresas a gente acaba dedicando muito tempo, muito esforço para, né, para dar segurança principalmente para aquele aliado, né, de que é o caminho correto que a gente está fazendo, estamos aqui para construir algo juntos, a gente gasta realmente, põe time dedicados para esse time. E aí tem um terceiro grupo que a gente, que é um grupo mais tradicional que eu vou dizer que não é o grupo da negação, mas é o grupo que tem mais dificuldade de aceitar o que está acontecendo, né, que, enfim, tem outros modelos de negócio, outras maneiras de você comprar, enfim, lojas de shopping center, outras maneiras de você comprar supermercado e que o consumidor está mudando. E para esses grupos realmente a gente tem, a gente tem trabalho, tem que, é muito, leva muito tempo para fazer o onboarding, né, que a gente chama aqui para dentro da plataforma. Mas faz parte, sabe, Venança, assim, faz parte do desafio, a dispersão no Brasil é muito grande, a digitalização no Brasil, ela tem uma dispersão gigantesca, então a gente está falando aqui de super app, nós estamos aqui em Itaim, São Paulo, né, nos principais bairros, é uma coisa, é uma realidade, se a gente for já para a Zona Leste é outra realidade, as pessoas conhecem aplicativo, conhecem, mas é outra realidade. Se eu for para o norte do país, é outra também, então eu acho que faz parte do amadurecimento, o Brasil ainda está engatinhando, como eu falei, então o nosso varejo alimentar aqui, vou falar um pouquinho de um dado que eu pouco conheço mais, o varejo alimentar e digital no Brasil deve ser de 2 a 3%, Estados Unidos é 10, 12, na China vai bater 20, então se eu for para e-commerce, a China em 2025, o digital vai ser maior que o físico, essas são as projeções, deve estar em 40 agora e tal, 30 e poucos, quase 40, e então essa realidade deve chegar, deve chegar na China, Europa, Estados Unidos junto e a gente na sequência, mas são desafios grandes, e cada grupo tem os seus desafios internos e operacionais, então integração, você precisa integrar bem os dados das lojas para mostrar exatamente para o usuário aquilo que tem na loja, aquilo que ele vai receber, então isso a gente depende muito dessa relação e da qualidade dos, qualidade do time, enfim, e da tech que o parceiro tem disponível do lado dele, para se integrar com uma empresa que nem o Rappi. não é pequeno desafio. Eu vou querer aprofundar um pouco mais nessa pergunta, tá, Luiz, no sentido de, cara, deve ter aí vários clientes, empresas, com uma certa resistência de fazer essa mudança para o digital, a natureza humana por si só ela resiste à mudança, então como é que você faz para ganhar esse cliente e quais são digamos assim as manivelas que você utiliza para catalisar a adesão desse cara, engajar com esse cara para acelerar realmente a digitalização dele? É, normalmente o que acontece é o... os parceiros, como eu falei, né, assim, quando a gente senta com um parceiro, com um varejo que não tem, não trabalha com digital e não quer trabalhar com a gente, com o Rappi, por exemplo, porque encara que, enfim, usuário, vou perder meu usuário, meu consumidor, a orientação que eu dou é sempre, então desenvolve a sua plataforma, né, porque senão você vai estar fora do jogo, né, e empresas bem relevantes estão se posicionando nesse segmento, né, com a própria VTex que vai estar com, na sequência aí, né, então, e aí, muitos deles começam assim, sabe, ele começa a operar o site dele, e aí faz o site, entende, vê, começa no começo, no início é pequeno, ele não entende como é que traz o usuário, aí bota um dinheiro, perde dinheiro, porque não é simples, né, e leva tempo, né, um parceiro, parceiro grande, relevante, para trazer para a plataforma não é simples, né, o restaurante é um pouco mais, né, business menores, um pouco mais, diria assim, o funil de vendas é mais curto, para um parceiro maior, ele é mais longo, então, é um processo de aprendizagem do varejo brasileiro, muitos começam aprendendo por si só, tomam decisões, ah, eu estou com você, daqui a pouco sai, vou fazer sozinho, decide voltar, então, tem exemplos no Brasil de parceiros que decidiram, né, enfim, entrar com aplicativos, né, terceiros, como a gente, depois sair, fazer o próprio e depois voltar, né, porque efetivamente o business não é, ele não é simples e não é o core, né, desses, varejistas, então, enfim, acho que explicando um pouco dos desafios desses grupos, acho que é um pouco isso, Benão, não sei se respondi completamente aí. Não, respondeu, e aí, até aproveitando o gancho, eu imagino que vocês devam ter uma guerra aí insana, né, para conseguir captar esses estabelecimentos, para ter uma certa exclusividade, algum produto que o seu concorrente não tenha, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa guerra, puta, como é que você faz ali para captar aquele restaurante ou aquele estabelecimento que você sabe que vai te dar um diferencial em termos de produto, em termos de cliente, vai te ajudar a captar um novo cliente que você de repente não está acostumado, né, como é que você lida com isso, quais são as estratégias que vocês utilizam para conseguir penetrar e captar esses estabelecimentos que vão te dar um diferencial na ponta? É, o, quando a gente fala de CPDs, é, é muito, assim, né, um refrigerante ou um refrigerante, né, em qualquer lugar, né, concorda? Então, é difícil você se diferenciar, então, não é aí que a gente está buscando, por exemplo, a diferenciação, tá? Acho que a questão do conteúdo, ela é importante e relevante na estratégia dos aplicativos, desde que você tenha realmente conteúdos diferentes, né, ah, redes premium, eh, mercados de nicho, que atende um grupo específico de consumidores, isso, isso realmente ajuda, ajuda bastante. É um pouco da estratégia das, das plataformas de streaming, né, você vê o Netflix, pô, começou a ter produção própria para se diferenciar, né, todo mundo tinha lá as, as séries tradicionais, ele começou a ter produção própria, aí o, o outro, a outra empresa foi fazer a mesma coisa, vou ter a minha produção aqui para eu poder me diferenciar. acho que o conteúdo realmente, ele, ele é papel importante, mas não é o principal, tá? Não é o principal. É, a competição, ela existe, acho que faz parte do, faz parte do jogo, a gente luta no Brasil para ter uma, uma competitividade cada vez mais justa, né, então, quanto mais gente entrar, é melhor para o consumidor, para o consumidor final. Então, assim, que a, que a gente procura se diferenciar no Rappi, é a gente estar, primeiro, tendo um serviço excelente para o nosso usuário, a gente fala muito, é, que o nosso value proposition, principal, né, pilar, é tempo, então, a gente está apostando muito que tempo, é, vai fazer a gente se diferenciar, é, das demais empresas, e, um segundo, é a parte de subscription, né, a parte do, do nosso programa de assinatura, que é o Prime, que é onde você tem os melhores benefícios, taxas menores, é, a gente hoje está com uma parceria, por exemplo, é, com HBO Max, né, que está com o desafio de crescer a base do usuário, então, hoje, se você assinar o Rappi, você já tem a HBO Max como parte do, do benefício, então, são, são estratégias muito focadas, é, na parte do, do Prime, e na parte de serviço, com foco em, em, em velocidade, né, da gente realmente, entregar na mão do usuário aquilo que ele precisa, exatamente o que ele precisa no menor, no menor tempo possível, então, a gente está procurando mais para esse, para esse caminho, do que, logicamente, conteúdo, de novo, é importante, mas, principalmente, as outras duas, as outras duas iniciativas para a diferenciação. Não, bem legal, a gente, você tocou num ponto aí, bem interessante, que é essa questão do, da experiência da entrega, né, é, e vocês, eu enxergo o Rappi aí, como um inovador nesse, é, nesse serviço de entrega, né, vocês acabaram de lançar, por exemplo, o serviço do Turbo, é, que entrega vários produtos em até 10 minutos, eu, inclusive, já comprei, confesso aqui, que sou cliente, já comprei do Turbo, e realmente chegou em até 10 minutos na minha casa, foi incrível, a experiência foi incrível. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho desse, modus operandi, desse, do operacional, que eu imagino que deva ser uma logística, é, terrível para conseguir entregar em até 10 minutos, vocês devam ter vários sort centers ali, distribuídos pela, por vários pontos focais ali, dentro da, da cidade, queria que você comentasse um pouquinho dessa, operação, como é que funciona, e quais são os principais desafios para vocês acelerarem isso, dado que você está meio que migrando agora, né, do, do digital, para o mundo tradicional, né, vocês estão abrindo quase que dark stores ali, abastecendo esses dark stores, para poder fazer essas entregas em 10 minutos. Então, eu queria que você explicasse aqui para a nossa audiência, como é que funciona isso, e quais são os principais desafios aí, e se vocês enxergam isso como uma tendência no mercado, ou seja, as empresas digitais, que, né, começaram a sua operação com o modelo mais digital, né, agora migrando para o mercado tradicional, ou seja, abrindo suas próprias lojas, e vendendo até produtos próprios? Não, a pergunta é boa, realmente, assim, o Turbo é uma das, é uma das principais apostas que a gente tem, ele começou um ano atrás, aqui em São Paulo, em Pinheiros, no bairro de Pinheiros, com uma loja, a gente acabou adquirindo uma startup, tinha essa tecnologia de, de picking, de processo interno de loja, de alocação imediata para entregadores, e a gente, e assim, a gente acompanha também aquilo que está acontecendo na Europa, na Ásia, e era uma tendência muito forte, a gente vendo ultra fast delivery, entregas quase que imediatas, e a gente entendeu que a gente tinha que fazer isso, como a gente é uma empresa realmente inovadora, enfim, por vários, a gente tem vários exemplos, a gente resolveu ser pioneiro nisso na América Latina também, um ano atrás, começando aqui em São Paulo, com uma loja, e é exatamente isso, então o negócio cresceu absurdamente, na casa de 800, 900%, em seis meses, hoje é uma unidade de negócio separada, então estava dentro de, quase de entrega expressa, virou uma unidade de negócio separada, hoje se olhar no home lá do Rappi, tem um botão exclusivo para 10 minutos, e a gente realmente opera através de, são quase 150 dark stores no Brasil, enfim, então a gente está em, acho que são 12 cidades, com tour, e o modelo de negócio, um modelo de negócio com pequenos, eles operam como pequenos centros de distribuição, operando em raios menores, e com uma tecnologia de picking super rápida, e alocação de pedido imediata para entregador, então assim, o picking demora, de 3 a 4 minutos, você entrega 6 minutos, de 6 a 7 minutos, então você acaba recebendo, a sua ordem em 10 minutos, a gente entrega 90% das ordens, nesse tempo, então que é um número realmente, assustador, e parece, quando você pede, parece que é, cara, o que esses caras estão fazendo, parece, é meio que mágica, bruxaria ali, o que eles estão fazendo, onde é que eles estão, como é que vem tão rápido, então a gente opera em unidades menores, assim, o número de SKUs é bem menor, bem menor, então comparado com uma loja tradicional, é 10 a 15% do número de SKUs que uma loja tradicional trabalha, e o modelo de negócio, o modelo de negócio que a gente procura, não é, assim, você ter dark stores, a gente, assim, está aprendendo muito com esse negócio, o nosso intuito não é ser varejista, não é o nosso intuito, a gente quer fazer junto com os parceiros, um percentual grande do mix que a gente vende, através dos parceiros que estão no próprio rápido, então tem vários parceiros, aqui em São Paulo, eu posso citar São Marchê, Mambo, o Caça Santa Luzia, tem corredores lá dentro com produtos próprios, e a gente faz esse serviço, então é uma venda do Mambo, que na verdade quem está operando é o Rappi, então é uma forma diferente de trabalhar varejo no Brasil, e às vezes o que é diferente causa espanto, ou estranheza, ou incômodo, mas é uma forma diferente da gente estar trabalhando, e o nosso intuito é esse, é fazer junto com os nossos aliados, para entregar cada vez mais uma experiência diferente para o nosso usuário, então você trazer o usuário em 10 minutos, para dentro do Rappi, com certeza você vai surpreender o usuário, e dentro da plataforma, você está entregando 10 minutos alguma quantidade a esse que a usa, esse usuário daqui a pouco vai fazer compra de abastecimento, ele vai fazer aonde? Vai fazer nas lojas tradicionais, dos parceiros, então acho que é um ganha-ganha, sabe, Venâncio, então a gente está apostando muito nesse modelo, e está dando bastante certo, a gente está bastante satisfeito, e esperamos que cresça muito mais nos próximos meses. Não, bem legal, e assim, eu acho que um contraponto desse modelo, é que vocês saem de um modelo marketplace, para começar uma espécie de retail, de varejo, onde você tem lá a sua dark store, você começa a comprar alguns produtos, você deixa de ser um simples intermediário, para começar a comprar e revender produto na ponta final para o seu cliente, para você ter um certo, essa agilidade ali na entrega. Como é que, em termos de financeiros, como é que isso reverbera nos financials da empresa, no resultado final? Imagino que o cash burn da empresa tem aumentado bastante, e o que a gente tem visto hoje no mercado, é muito dessas empresas que estão em fase pré-IPO, começando a fazer de forma bastante consciente, várias demissões, ou cortando custos, até para serem mais eficientes ali, no resultado final. Como é que isso impacta, de certa forma, o bottom line ali, o resultado final do RAP? É, assim, eu acho que, em relação, quando você começa a ter que comprar produto, logicamente, você sabe, impacta-se, principalmente, o cash flow, né? O fluxo de caixa, você precisa se preparar para ter um fluxo de caixa diferente do que você tinha. Acho que esse é o primeiro ponto. A parte de rentabilidade, é um negócio que, assim, não é para afetar, não é para afetar. Porque, assim, cash burn, né? Por quê? Porque o cash burn, você pode medir de várias maneiras. Você tem um serviço fantástico como o Turbo, automaticamente, o seu CAC pode cair, né? E ele cai, efetivamente. Por quê? Porque é um negócio que você está compartilhando aqui, com as pessoas, centenas de pessoas que estão assistindo, você está falando aqui. Então, as pessoas que não conhecem, com certeza vão experimentar. E essa pessoa, que organicamente vai experimentar, não precisa gastar um cupom, né? Então, afeta, positivamente algumas linhas, e logicamente, negativamente, outras linhas. E, assim, é um processo de, a gente está aprendendo muito, né? Com a operação, né? Porque, hoje você, você para para, você falou, né? Na questão do marketplace, todos os preços que estão sendo vendidos dentro do Rappi, os preços são responsabilidade e decisão do varejista, decisão do parceiro. Ele tem a loja, ele vende, o Rappi só mostra lá o preço que ele está vendendo. E está tudo certo. No nosso caso, você tem que aprender a trabalhar com o componente de preço, né? E não necessariamente o meu preço, ele tem que ser igual o preço, igual o preço de uma loja tradicional. Assim, você está recebendo em 10 minutos, qual é o valor que isso tem para o usuário? Né? Então, a gente, a gente está procurando saber aqui, com dados, insights, etc. Então, será que tem valor? Você pedir 11 horas da noite, o que você quer ali, receber em 10 minutos? A gente está vendo que tem muito valor, tá? Então, esse componente de pricing, ele tem muito a, a gente tem muito a aprender ainda a extrair desse modelo, né? Agora, os desafios de varejo, assim, se eu falar aqui, dá mais uma hora de live, os desafios são grandes, né? Você ter gente capacitada, sistema, não é fácil, e não é um negócio que a gente quer, de novo, a gente quer fazer junto com os parceiros, e menos ser o varejista, entendeu? Não é o nosso intuito, você sabe que os valuations também são diferentes, né? Dos dois segmentos, então, a gente está mais para o lado de tech, e analytics, e dados, do que para o lado do varejo. Não, sem dúvida. E aí, Luiz, para acabar aqui, poxa, super obrigado, o bate-papo está ótimo, poderia continuar conversando com você aqui por mais uma hora, mas falta um minuto aqui para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, e eu queria saber de você, qual que, o que você enxerga de tendência, né, para o futuro das plataformas digitais? Legal. É, eu acho que cada vez mais, mais gente entra, mais gente vai entrar, eu acho que o digital, como eu falei, só está começando, vai ter muita oportunidade em vários tipos de segmentos, muita gente, assim, uma tradição, quase uma cultura do rap, quem sai do rap, normalmente, não sai para outras empresas tradicionais, sai para empreender, né, aprendeu do digital, aprendeu como é que funciona, sai para criar business digitais, a gente tem vários exemplos, deve ter pelo menos umas 15 startups, já consolidadas em séries B e C, que são de ex-funcionários do rap, então o negócio vai crescer, vai crescer muito, e assim, tendência, eu acho que tendência cada vez mais de um one-stop-shop, cada empresa vai querer ser um one-stop-shop para o seu usuário, então não tem jeito, tendência de cada vez mais tempo, né, as pessoas vão querer tempo, e tempo vai ser determinante cada vez mais no fator de compra, já recebe o almoço em meia hora, recebe compra do supermercado em 10 minutos, por que não receber entregas de e-commerce, né, computador, em meia hora, em uma hora, por que eu tenho que esperar um dia, tenho que esperar dois, então essas são as oportunidades que vão surgir para várias empresas que vão estar entrando, e você se definir, assim, acho que o core, empresas que são core, que são o meio do caminho, vão sentir no curto prazo, então eu vejo tendência forte de proposta de valor de empresas com bons preços, affordability, e empresas que se posicionam como premium, e cada vez mais quem é core vai ser achatado por esses dois segmentos, quem se posiciona bem como pricing ou premium, eu acho que vão ser os vencedores lá na frente, então eu acho que o tempo, a gente está ruim de tempo aqui, assim, poderia estar falando também bastante de, muito aqui de tendência, de novo, o negócio que está só começando, o jogo está só começando, e, enfim, estamos aqui para mais anos aqui, o RAP veio, acho que para o Brasil, e uma empresa para realmente garantir o longo prazo. Legal, Luiz, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso primeiro quadro, do Novatas da Bolsa, dando sequência aqui para o evento, e nos vemos aqui em breve no próximo quadro, que eu vou estar também facilitando aqui, que vai ser os novos gigantes do varejo. Um grande abraço e até já. 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 Obrigado.